O que eu estou dizendo é Chloe Dallant. Eu preciso de lutar a toda a construção. Oh hey! Fuck! Não digam a ninguém. Estou cá a substituir as cordas da guitarra. Já não faço isto ao bom tempo. Devia fazer isto mais frequentemente. Idealmente, devia-se trocar cordas da guitarra, tipo... Mas, pronto. Vamos fazer isto! Sabem que eu estava aqui agora a pensar? E se calhar vou fazer uma coisa fixe. Se calhar. Que é? Eu vou tirar agora estas cordas da minha guitarra. São as primeiras cordas que eu tive na guitarra. São as originais que vieram. As cordas originais Gibson. E se calhar o que eu vou fazer é o seguinte. Vou tirar as 6 cordas. E faço um concurso. E dou uma corda. Ou seja, a 6 pessoas. 6 pessoas vão receber pelo menos uma corda. Vão receber uma corda da guitarra. O que é que acham? Fazer um concurso. Porque não sei o quê. E o prémio é receber uma corda da guitarra. Esta guitarra tem muito significado para mim, portanto. Portanto, se vocês quiserem. Deem ideias para um concurso para fazer isso. E para receber uma corda da guitarra. Eu meto dentro do saquinho. Num saquinho que vem aqui dentro destas cordas. E mando para o correio. Não é? Parece-te bem? Ao visto, se quero, o que era. Estão batendo lá. Esta é a primeira corda que já saiu. Está aqui. Podem ver. A primeira corda da guitarra. Por aqui. Por aqui as cordas todas. Depois vocês dizem o que é que querem que eu faça como concurso. É uma boa probabilidade. Vocês ganhem. Podes ser tu? Gostaram desta que eu fiz? Volta mais 5 cordas. Estão aqui as cordas todas. Eu é estranho ver a guitarra sem cordas. E descobri que esta coisa só é. Uma coisa fantástica. Portanto. Agora basta dizerem nos comentários o que é que querem que eu faça. E depois ganhem umas cordas. Yeeeey. Vem cá. Em vocês tá ficando boa. Éh. Tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau.